Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje é um vídeo que vocês me pedem bastante que é o tour aqui pela minha casa, tem muita gente nova chegando aqui e eu fiz o tour aqui em casa faz um pouquinho de tempo várias coisas aqui mudou no quarto do Miguel, no meu quarto, então decidi fazer um tour atualizado aqui pra vocês então vou virar o celular aqui e vou mostrar aqui pra vocês, vou falar também o tamanho dos cômodos que muita gente tem dúvida o tamanho da minha sala, o tamanho do meu quarto, então vou falar tudo aqui pra vocês e se você é novo por aqui seja muito bem vindo e não esquece de deixar aquele joinha e de se inscrever aqui no nosso canal pra vocês continuarem acompanhando a gente aqui também então aqui é a parte da frente de casa, tem essas duas janelinhas que é a da sala, a porta de entrada da sala e essa janela aqui vai lá pro meu quarto, então vou entrar aqui e sejam todos bem vindos a minha casa é simples né, tem muita coisa que a gente precisa fazer, mas o que tem aqui eu vou mostrar pra vocês vou fechar a porta aqui pra não fazer barulho ó, então começando aqui a gente dá de frente né, com a sala aqui e com o sofá ó, o meu sofá, pra quem tem dúvida, ele tem 2 metros e 12 de largura ele não é muito grande né, ó, ele é de 3 lugares então ele tem 2 metros e 12 aí aqui nesse cantinho ó, eu coloquei essa estante escada que eu achei ela tão linda né, ela não é tão grande se não me engano essa estante escada tem 1,60 mas se não for isso eu vou deixar passando na tela né, o tamanho certinho pra vocês então ó, a gente dá de cara assim com a sala aí virando aqui, fica a minha cortina né, ó que tampa, que dá lá pra aquelas duas janelinhas do lado de fora aí eu coloquei essa cortina que ela é na parede toda né, do teto ao chão ela tem 3 metros de largura por 2,80 de comprimento e o material dela é no voal ela é no voal branco com forro de microfibra aqui em casa eu não fiz o forro de blackout porque não entra né, muito sol pela essa janelinha aqui pega mais sol aqui na parte da manhã na parte da tarde não pega sol então por isso que eu escolhi o forro de microfibra não forro né, de blackout mas eu gosto de microfibra porque entra essa claridade aqui na sala, tá vendo? porque se fosse aquele outro forro ficaria mais escura a sala então eu gosto por conta dessa claridade aqui ó então a minha sala é praticamente isso né, ó não é tão grande né, ela tem 3 metros de largura por 6 metros né, de comprimento porque é a minha sala com a minha cozinha inclusa né então ela tem 6 por 3 de largura aí aqui desse lado ó, fica a minha mesa ó então aqui fica a minha mesa e de frente pra mesa ó, fica essa janelona aqui que eu até quero colocar outra cortina né eu quero colocar uma cortina do mesmo material dessa aqui da frente mas ainda né, eu não pedi tô pra pedir a cortina pra colocar aqui também ó pra ficar igual aquela da sala e essa janelona aqui tem gente que me pergunta também a medida dela então já vou deixar tudo que eu lembrar aqui vou deixar né, nesse vídeo pra vocês essa janela ela tem 1,20 de altura por 1 de largura então ela é 1,20 por 1 metro ó, então ela é bem grandona eu deixei ela fechada porque daqui a pouco começa a bater sol ali então aqui a tarde ó, começa a bater sol tá vendo ali no sofá por isso que eu deixo ela fechada aí pra cá tem a minha plantinha né ó a zamioculca ela já tá bem bonita né ó e pra cá fica a minha cozinha ainda a gente não tem móveis planejado né mas logo logo a gente consegue aqui ó, fica essa bancada que ela não tem nada dentro né mas futuramente eu quero fazer aqueles balcão dispensa sabe porque ela não é muito larga aqui ela tem 30 centímetros de largura então dá certinho pra fazer dispensa então eu vou fazer dispensa aqui aí pra cá é assim ó tem o meu cooktop aqui e desse ladinho ó, fica a minha pia é bem pequenininha a pia né ó ela tem 1,30 metro pia molhada né essa área seca aqui ó tem 91 centímetros e essa bancada aqui mais comprida ela tem 1,70 metro então ó, fica assim a minha cozinha ó, e esses potinhos aqui que fica na minha bancada eu comprei eles, os dois né lá na Havan esses dois potinhos e esse daqui ó com esses de madeira foi lá na Havan também agora a bandeja e as colheres de coração foi no aplicativo da Shopee e a garrafa e essa tabuinha aqui ó de madeira foi também né lá no aplicativo da Shopee o aplicativo da Shopee é maravilhoso tem muita coisa legal né e num preço ótimo o meu microondas fica ali e ali em cima né ó fica um pedacinho do meu armário não tenho muito armário aqui né por isso que eu guardo a compra lá no meu guarda roupa porque eu só tenho esse armário aqui em cima e esse né outro armário aqui embaixo ó e ali no cantinho fica o meu botijão de gás quero mais pra frente a hora que eu for fazer os meus móveis planejados colocar esse botijão aqui lá do lado de fora né colocar ele lá do lado de fora e tirar daqui de dentro mas por enquanto ele vai ficar aqui aí desse lado aqui ó fica a minha geladeira ali em cima da geladeira eu deixo a minha airfryer a panela de arroz e o liquidificador ali do ladinho ó ali aquele o interfone da campainha fica ali ó do ladinho da geladeira e essa porta aqui sai lá pra lavanderia só que agora eu não vou mostrar pra vocês porque a lavanderia tá cheia de roupa né no varal pra recolher tô lavando roupa então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e linkar aqui no card né que esse dia mesmo eu fiz faxina lá na lavanderia e mostrei né como é a minha lavanderia então se você tem dúvida é só clicar no link na descrição do vídeo que eu vou deixar né a minha lavanderia pra vocês verem como é então a minha cozinha é praticamente isso né ela é bem pequenininha não é muito grande e pra cá né fica a minha mesa não é muito grande Ó, então, aqui da porta pra saída da lavanderia, virando aqui, ó, tem um corredorzinho, ó, tá vendo? Tem um corredorzinho aqui, que é a entrada pros dois quartos e pro banheiro. Vou começar mostrando aqui, primeiro, o quartinho do Miguel, ó, que é desse lado aqui, não reparem, né, na obra de arte ali do Miguel na parede, mas eu preciso apagar, né, eu preciso comprar aquela buchinha branca, então, pra mim, apagar. Mas, ó, o quartinho do Miguel fica desse lado aqui, então, ó, entrando, a gente dá de frente com essa mesinha aqui, ó, do quarto do Miguel, e aqui, ó, é a cama dele. O quarto dele, bastante gente tem dúvida de qual tamanho que ele é. Então, ele é R$3,50 por R$2,85, ó, ele é R$2,85 aqui na parede da janela por R$3,50, né, ó, que é essa parede que fica a cama aqui, ó, essa parede maior. Aí, então, desse lado aqui, ó, fica a mesinha, ó, que tá o computador, aí a TV, a gente colocou ela na parede, né, Aí, aqui fica o computador e os potinhos, ó, com caneta. Aí, tem uma cadeira aqui também e aqui embaixo fica um gaveteiro, ó. Aqui fica o gaveteiro, o Xbox e o modem, né, da internet fica ali também. Aí, pra cá, ó, tem uns quadrinhos aqui em cima, ó, esse M aqui é uma luminária, então, esse M é uma luminária e coloquei dois quadrinhos também, né, ó, junto ali com a luminária. Aí, virando aqui é a cama, né, dele aqui, ó, com o tapete e virando pra cá fica, ó, o guarda-roupa do Miguel. Esse guarda-roupa do Miguel, ó, ele é bem grandão, o espaço dele é maravilhoso. Quando eu fui comprar, eu não comprei, né, guarda-roupa pra bebê, eu comprei no tamanho juvenil, que aí, ó, ele já tem sete anos e ele usa desde bebê esse guarda-roupa aqui, ó, por isso que é bom, né, não comprar tão pequenininho. Então, do ladinho do guarda-roupa fica essa caixa dele aqui, que é a caixa de brinquedo, né, ó. Tá um pouquinho bagunçada, mas é porque tem bastante brinquedo, porque tem vários brinquedos grandes, né, então, não cabe certinho na caixa, mas a caixa de brinquedo dele fica desse ladinho aqui. Aí, pra cá, ó, de frente aqui, tem a cortina, né, tem a janela dele, que a cortina dele também, ó, é lá do teto ao chão, ó. Essa cortina do Mig também é no tecido de voal com forro de microfibra, ela também é na cor branca, ó. E essa aqui do quartinho do Miguel, ela mede seis metros de largura por 2,80, né, de comprimento, ó. Ela também é do mesmo tamanho daquela da sala, né, ela fica um dedo pra não relar no chão. Então, esse daqui, né, é o quartinho do Miguel. Ó, então, aqui saindo do quartinho do Miguel, tem esse corredor, né, ó, que dá acesso lá pra sala e pra cozinha, pro meu quarto, né, de frente. E virando aqui, ó, é o banheiro. Então, vou virar aqui e vou mostrar o banheiro pra vocês. Então, aqui, ó, fica a porta de entrada, né, do meu banheiro. E aqui na porta, ó, fica esse porta-chave aqui, ó. Olha que graça que ele é. Foi uma lindona lá do Instagram que me deu, ó. Tem o 470, que é o número aqui de casa, né? E fica esse chaveirinho pra gente colocar a chave aqui de casa. Então, ó, entrando aqui no meu banheiro, ele é assim, ó. Tem essa pia aqui e, né, tem esse espelho aqui também, que não vai até o teto, ó. Falta uns três pisos pra chegar no teto. Esse espelho meu aqui, ele tem um metro, ó, de altura. Aí, pra cá, o meu banheiro, ele tem 1,35 de largura por 2,85 de comprimento, ó. Então, ele é assim, não é muito grande, mas eu acho que é um espaço ótimo, né, de banheiro. Então, eu gosto bastante desse tamanho do nosso banheiro aqui, ó. O piso lá da parede do fundo do banheiro, ó, é o mesmo piso aqui da casa toda. Olha só, é o mesmo piso. E muita gente, né, tem dúvida de que piso é esse meu aqui. Esse piso meu, ele não é porcelanato, ele é piso cerâmica mesmo. E o nome dele é piso carvalho. Faz um tempinho já que eu comprei, então, não sei, né, se vocês vão encontrar ele ainda. Mas chama piso carvalho. Então, ó, ele vai o piso inteiro ali, ó, e sobe lá em cima naquela parede, ó, pra fazer parede decorativa. E esse buraquinho que tem ali, ó, é pra gente colocar aquelas duchas, só que não tá dando certo, porque o buraquinho tá muito fundo. Então, eu até tenho a ducha, né, mas eu tive que tirar, que começou a vazar, né, e aí não deu certo. Mas, ó, o meu banheiro é bem simples, não tem muita coisa, né, pra mostrar pra vocês. Ele é assim, né, ó, tem a bancada aqui, o meu cesto fica ali embaixo, porque por enquanto, né, a gente não tem armarinho aqui, mas fica assim, né, ó. Ali fica o porta-escova de dente, o porta-sabonete, né, e um vasinho, ó, pra ter virado. E o vasinho, e tem uma caixinha, né, organizadora ali do ladinho. Mas, então, ó, meu banheiro é isso. Então, saindo aqui do banheiro, ó, tem o quarto do Miguel pra cá, meu banheiro, e do lado aqui, ó, fica o meu quarto. Então, vou mostrar aqui o meu quarto pra vocês. Entrando aqui, ó, eu deixo o meu tripé aqui no cantinho, e pra cá a gente já dá de frente, ó, com essa cortina maravilhosa, que eu sou apaixonada, né, por essa daqui. Essa cortina aqui do meu quarto, ela é, o material, ela é diferente lá do material da cortina da sala. Essa do meu quarto aqui, ela é de gazé de linho, na cor branca. O forro é igual, né, porque o forro é de microfibra, só o diferente dela, da sala, é que ela é o tecido, né, o tecido da sala é de voal. E essa aqui do meu quarto é de gazé de linho, ó, ela é maravilhosa. E o tamanho dela aqui, essa parede da minha janela do quarto, ela tem 3,50 metros. Então, a cortina, ela tem 10 metros por 2,80 também de altura, ó. Então, esse é o tamanho dela, e o meu quarto, ele tem 3,50, que é a parede da cortina, por 3,40, né, que é essa outra parede aqui da cama. Então, ó, virando pra cá, fica a minha cama, né, ó, fica a minha cama desse lado aqui dessa parede. E do outro lado, ó, já fica o nosso guarda-roupa, ó, então fica assim. E aqui no meu quarto, ó, tem essa cabeceira maravilhosa. O tamanho dessa cabeceira aqui, ela tem 3 metros de largura por 1,20, né, de comprimento. O material dela é no corino, ó, é no corino bege. É maravilhosa, é bem prática de instalar, porque ela vem com várias fitas 3M atrás, então é só a gente fixar na parede, ó. Ela é bem linda, então, ela é... cada módulo desse daqui, ó, tem 20 centímetros. Então, é 20 por 1,20, ó. Aí, deu no total essa aqui minha de 3 metros, ó. Então, esse lado aqui, ó, fica a minha cama. Aí, virando aqui, né, que eu mostrei pra vocês, é o guarda-roupa. Aí, vou vir aqui pra mim virar do outro lado pra vocês verem melhor, ó. Aí, eu tô aqui na cabeceira e pra cá, ó, fica assim o meu quarto. Tem aquele espelho ali e no cantinho, né, fica o violoncelo do marido. E tem aqui o tapete, né, na beirada da minha cama, ó. Então, o meu quarto é isso daqui também. Não tem muita coisa, né, pra mostrar pra vocês. E saindo do meu quarto, ó, essa visão que a gente tem, que saindo da porta do meu quarto, dá lá pra porta, né, do quarto do Miguel. E aí, eu tô aqui, ó. Então, ó, saindo do meu quarto, a gente já dá de frente, né, com a porta do quarto do Miguel. E do ladinho aqui fica o banheiro, ó. E pra cá, volta, né, pra sala e pra cozinha. Então, minha casa não é muito grande, né, ela tem 52 metros só. Mas, então, esse é o tour, né, pela minha casa. E uma outra dúvida que bastante gente tem, né, é que cor que é minha casa por dentro. E minha casa por dentro, ela é campo nevado da coral. Então, essa é a cor de todas as paredes, né, de dentro aqui de casa. Então, esse, né, foi o tour aqui pela minha casa. Se ficou alguma dúvida, se vocês querem saber, né, algo mais, só me deixar aqui nos comentários que eu vou amar responder todas vocês. E se quiser conversar comigo, pode me chamar lá no Instagram, que eu vou deixar, né, o meu Instagram passando aqui pra vocês. Só me chamar lá, né, que eu respondo todas vocês também. Mas, então, é isso, né, se você é novo por aqui, não esquece de deixar aquele joinha que me ajuda bastante. Então, esse foi o vídeo, né, mostrando um pouquinho aqui da minha casa. E, como eu falei pra vocês, né, mostrando a lavanderia, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo na descrição do vídeo, né, que é só vocês clicar, que já vai entrar no vídeo pra vocês conferir como que é a minha lavanderia. Mas, então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.